e vamos trabalhar um pouco em mais uma diária de cozinheira vamos lá cliente nova oi gente tudo bem com vocês hoje estou na sede de área aqui porque a cliente me contatou para mim poder ensinar uns pratos vegetariano umas receitas para funcionar a área dela que já faz a refeição do dia a dia simples aí aproveitei também fiz alguns pratos é aqui para o esposo para deixar para o esposo dela tá bom então nessa diária comigo de cozinheira em domicílio então pessoal hoje não vai dar para me mostrar muito mas aqui eu tô preparando aquele quibe de abóbora com quinoa só que nessa receitinha vou levar que eu tô seguindo a receitinha da nutre dela tá vai levar aqui o tofu tá bom tô com um pedaço de tofu aqui que eu vou esmigalhar para poder amassar né para poder misturar aqui já na abóbora que já tá com a quinoa tá aí eu tô ensinando aqui a a rose essa é a rose é ela tá picando hortelã para misturar aqui na nossa receitinha gente por incrível que pareça eu achei que esse tofu com essa massa de tofu com essa massa de quibe com tofu ficou muito mais gostoso muito mais sequinho aqui tô tirando uma foto com a forma do quibe ele vai para o forno vou deixar assar depois eu trago para vocês tá bom e olha pessoal quibe já assado ele ficou bem sequinho aqui eu cortei tô cortando nem pedaço para me colocar nas embalagens e ficou uma delícia gente aqui pessoal estou com a massa de lentilha que eu fiz a módega de lentilha também foi um dos pratos do cardápio da nutre dela tá porque ela tá nessa dieta passando de vegetariano para vegano né gente sim diárias mesmo é as diárias já não dá para me mostrar hoje eu ensinando não deu menos ainda para mostrar ali as lentilhas já está pronta para ser assada aquelas foram assada aqui é o empadão gente que vai para o forno agora pré-assar empadão de grão-de-bico olha fica assim agora eu venho com recheio aqui de palmito com milho é tofu também é com tomate né foi refogado coloquei vou colocar vou forrar agora com a massa de grão-de-bico que é só a massa de grão-de-bico cozida é amassada e com azeite tá bom calhou que também não deu para me mostrar ela assada ficou muito corrido para o marido dela eu fiz uns filés uns filés grelhado com arroz e feijão e com abóbora que tinha sobrado da da marmita do quibe de abóbora gente teve uma pessoa que me perguntou lá no instagram é se como é se eu colocava o feijão por baixo eu respondi que vai do gosto do cliente na marmita do esposo dela que é carne com batata arroz e feijão é eu perguntei e foi me dito para colocar o feijão embaixo e depois em cima que são natural mesmo de como nós brasileiros comemos o arroz e feijão geralmente a maior parte é como com feijão embaixo né então ficou assim ó feijão arroz a proteína e o vegetal em cima tá bom então eu fiz essas marmitas fiz também alguns bifes a parmediana alguns filés a parmediana tá bom que o marido dela não é vegano o filho dela transita entre sim e não então também tá aqui pronto os filés a parmediana tá gente aqui montei uma montei marmita com grão-de-bico quinoa aspargo ou e também com couve tá bom grão-de-bico aqui e quinoa são fontes de proteínas então essas marmitas foram montadas assim tá bom feijão arroz e brócolis tá vendo ó brócolis que eu fiz salteado tá um pouco com brócolis e um pouco com a couve que tinha que tinha ainda tá então essa foi outra montagem como não deu gente quem não sabe fazer um arroz um feijão e um brócolis né pelo menos é uma forma de vocês também aí para o seu farce venda para o seu dia a dia montar esse cardápio aqui já é arroz feijão aliás quinoa aqui é feijão quinoa e vagem salteada e lá atrás é feijão quinoa com cogumelo chitaque refogado e também é espinafre refogado tá bom que são fontes de proteína também já que ela não consome proteína animal tá então essas foram outras montagens das marmitas aqui é o nosso cuscuz morroquino o cuscuz morroquino gente é uma delícia eu amo é outro prato que eu tenho que trazer aqui no canal para vocês tá outro bolinho também que eu fiz não deu para me mostrar para vocês foi o falafel que a gente já tá aqui na embalagem já tá fechado e a lasanha de berinjela que foi com tofu tá molho e tofu aqui e cogumelo chitaque nessa lasanha então esses foram os pratos que eu fiz aqui nessa diária onde eu estive ensinando a funcionária da cliente a fazer esses pratos depois ela deixou mensagem falou que estava muito gostoso me agradecendo e espero que a rosa funcionária dela que achou difícil mas espero que ela consiga fazer então pessoal esse é mais um trabalho que estou mostrando aqui para vocês do meio da minha diária como cozinheira não é trabalho não é vídeo de passar receita passo a passo é vídeo para incentivar vocês como o trabalho de cozinheiro em domicílio espero que vocês tenham gostado e também trazendo aqui uma forma de vocês têm ideia de cardápio semanal aí para a família para o negócio de vocês tá bom um beijo essas foram as fotos que minha cliente tirou um beijo fiquem com deus e obrigada por assistir a mais um uma diária de cozinheiro em domicílio tchau fiquem com deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí